Olá a todos, hoje estamos aqui para falar sobre camisolas do Benfica e mais especificamente as camisolas do Hummel, portanto nós hoje vamos ficar no início da década de 90 e temos aqui muito para falar, fiquem aí! Estou aqui acompanhado pelo caro amigo José Rosário, José é dono de uma coleção inacreditável de camisolas do Benfica e que vai desde, lembras-te qual é a primeira? 59. Desde 59 até acreditar deste ano, provavelmente já tens aqui, já tens aqui, aqui uma coleção e tanto, nós hoje vamos falar, vamos nos focar nas da Hummel, as Hummel são aquelas se calhar algumas das mais acarinhadas, tirando aquelas dos anos 80 de Adidas, que são espetaculares também, estou aqui algumas, que fica para o outro vídeo, mas hoje vamos falar sobre as sobre a Hummel. Zé, dizem olá à Malta! Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu estabelecimento! Muito bem, eu vou já sacar da minha câmera, que é para poder mostrar aqui à Malta o mais promenorizado, vamos começar porque a Hummel aparece no Benfica e é 89-90, não é 91, a primeira época completa é 90-91, mas a primeira vez que aparece é no final da época de 89-90. Sim, e há uma fotografia muito famosa em 89-90 do Vata a levantar, no jogo do Belenenses, a levantar o troféu de melhor marcador e aí já está com uma camisola Hummel, mas as oficiais mesmo, começa na época de 90-91 que temos aqui, portanto, é uma foto, portanto, a camisola, esta camisola é das camisolas que tem um design mais bonito, portanto, como podem ver aqui, a gola. Dá para ver os efeitos, os efeitos de luz. É muito, muito bonita e depois esta que tem em manga comprida ainda é mais bonita porque depois consegues ver os detalhes aqui da manga da Hummel que vem até cá abaixo. Portanto, é uma camisola muito, muito bonita, foi usada, como falámos, em 90-91, um dos jogos... Benfica campeão. Benfica campeão, em que ganhámos o 2-0 de Sazar Brito, foi usada uma camisola destas vermelha nesse jogo, portanto, é uma camisola que fica para a história do Benfica, não só como tu falaste, ser a primeira da Hummel, mas também por esse campeonato em 90-91. Estes equipamentos tinham uma coisa, nesta altura, tinha uma coisa que hoje em dia já não é usual, eu não me lembro da última vez que nós tivemos aquele momento assim, que é o rebordo, não é? O rebordo tanto dos patrocínios, até vou mostrar aqui o pormenor, como do próprio emblema. O emblema é assim... Tem um relevo. É, tem um relevo, é assim almofadado, é bonito, o símbolo da Hummel também é a mesma coisa, é muito bonito, é uma camisola, essa é uma das minhas preferidas. Eu acho que também tem a ver, obviamente, com a produção e os custos das coisas, mas antigamente, todo o que era feito era assim, e depois, a parte de trás, os números também eram muito interessantes, que eram cozidos, e esta aqui era em pano. Portanto, as camisolas vinham nesta forma do fornecedor, ou seja, a Hummel enviava desta maneira, e depois, cá, as nossas costureiras faziam a... Aquela coisa que os nossos funcionários fazem antes dos jogos, de estarem a meter os nomes, aquilo era feito à mão, era de costurar. Tínhamos uma equipa de costureiras? Tínhamos, tínhamos uma equipa de costureiras, anteriormente tínhamos muito mais, depois algumas das camisolas que temos aqui já não vão ser dessa forma, depois houve uma alteração, mas estas aqui, consegue-se ver, claramente, por trás, o ponto que era feito por máquina. Portanto, isto era tudo feito assim, por toda a máquina, portanto, nada disto vinha originalmente com este ponto todo bonitinho. Portanto, esta aqui é... Esta era a principal? Esta era a principal. Do final de 89-90, a Copifica começa esse ano com uma Adidas, também lindíssima, mas depois termina a Hummel, se calhar, se cheirou-lhe, a sucesso europeu, já apanhou o Marcelo e apanha a final depois... Apanhamos duas finais, portanto, apanhamos a final do Marcelo e apanhamos a final do PSV e provavelmente foi um negócio que foi feito na altura para eles entrarem no mercado português. Depois esta que é absolutamente extraordinária. A diferença desta é, aquele relevo que tu viste aqui, nesta aqui, já não tem, mas continua a ter no Patrocínio. Ou seja, o Patrocínio tem esse relevo todo e aqui também tem e, mais uma vez, o número num vermelho vivo ao Benfica, ou seja, cá há vermelhos e laranjas, exatamente igual. Por coincidência, as duas camisolas que eu tenho são do número 5. Do número 5, estando aqui... Os Schwartz são exatamente iguais. Poderá ter sido o Veloso, poderá ter sido, não sei, quem é que foi. Portanto, estas não tenho informação de quem é que será, mas é exatamente igual. Mais uma vez, está um branco maravilhoso e um vermelho vivo ao Benfica. A diferença é esta, é que se usa este, que é diferente, que já se usava em algumas da Shell anteriormente. Aí deu o emblema antigo, antes da renovação. Antes da renovação em 99. Passamos para 91 e 92. 91 e 92 é uma camisola já bastante diferente. Ou seja, esta é uma camisola que tem... Primeiro, somos campeões. O que acontece? Temos o escudo campeão. O escudo campeão é cozido. Continua a ser uma camisola da Hummel igual com o relevo aqui. O emblema é exatamente igual, mas depois a grande diferença deste é a numeração. Aqui a numeração já vem estampada. E este é o número maior que alguma vez houve nas camisolas do Benfica. Que é um número enorme. Ou seja, este número 9, se formos a comparar aqui com o número 5 ao lado... Pois é, ocupa muito mais espaço. Portanto, é um número... E tem aquele relevo aqui usado. Portanto, é um número maior. É uma camisola com um vermelho já diferente. Ou seja, é um vermelho um bocadinho mais escuro do que hoje. E é mais grossa também, o tecido. E muito mais grossa. Esta camisola no verão deve ter sido muito difícil de usar. Esta aqui parece ser muito mais desconfortável, sem dúvida. Agora, o que é que tem? Tem também uns padrões diferentes aqui que se consegue ver. Portanto, tem aqui uns triângulos. Ainda não são os padrões que depois vai-se ver mais à frente. Algumas camisolas que o Benfica vai ter com o emblema e com o nosso. Mas aqui já tem umas alterações. Em vez de ser tão limpa, tem uns triângulos na camisola. Mas continua a ser também uma camisola enorme. Isto é um XL. Nesta altura também era engraçado. Estávamos a falar isso antes de começarmos aqui a gravação. Que na altura era para si que só havia um tamanho. Era o XL. E o XL não era o XL de hoje. Não era cá a fita. Era tudo... Era o XL para homem forte. Era para a grandalha. Exatamente. Depois, temos a alternativa. Que é exatamente igual. Esta aqui foi à máquina de lavar. Portanto, coitadinha. Perdeu algumas das qualidades aqui. Mas exatamente igual. Portanto, um 9 muito grande também. Mas é engraçado... Tu estávamos a falar há bocado dos números serem estampados e não bordados. Mas é engraçado porque depois os bordados regressam. Regressam. Depois em 93, 94 já aparecem e em 92 metros também. Portanto, este aqui foi um modelo especial que eu acho que a Hummel deve ter feito. Portanto, com os números deste tamanho, não percebo bem porque é que foi a alteração, mas fizeram. Foi uns números muito, muito grandes. E continua a ser uma camisola também muito bonita. E uma daquelas que se fosse amanhã o Benfica jogasse com uma camisola destas, venderia. Psss. Não é nem que nem imaginar. Não vale a pena. Pronto. Portanto, fechamos. Se calhar ia ter um emblema à preta e branca. Bom, pois. Vamos à frente. Aqui entramos naquela que é... Se não é a minha preferida, anda lá perto. Portanto, esta aqui é de 92, 93. Portanto, esta camisola é já do Casino Estoril. Portanto, nesta altura mudamos da FNAC para o Casino Estoril. O que é que acontece? Estas camisolas, a maior parte delas todas, foram feitas ainda, na altura ainda se pensava que a FNAC ia patrocinar. Portanto, por baixo tem o detalhe da FNAC. Uhum. Mas o que aconteceu foi que o Casino Estoril depois começou a patrocinar e então algumas delas ficaram com o pano por cima da FNAC para alterar. Continuamos com o emblema com o relevo aqui. Também o Hummel com o relevo. Isso foi sempre... O Hummel sempre teve muita atenção a esses detalhes, não é? Não era cá... É ruim. Isso fica para outro programa. Mas a Olimpíaca no início também era assim. Depois também deixou ser. Sim. Portanto, voltamos outra vez aos números bordados. Os bordados, lá está. Portanto, lá está. Outra vez continuamos a falar. E a mesma fonte. O lettering é exatamente igual. Ou seja, pegaram na mesma. Ele também tem aqui e é também cozido outra vez com a máquina que se consegue ver aqui. Portanto, continuam com os mesmos destaques da Hummel que são estes pequenos triângulos setas. Mas este é um detalhe... Epá, eu gosto muito desta gola. O botãozinho é gola. O botãozinho é muito, muito cheio. Portanto, esta aqui é um modelo que depois voltamos àquela conversa de sempre. É só não estragar. Portanto, eles depois, no ano a seguir, fazem uma pequena alteração à camisola. Mas a camisola fica completamente parecidíssima. Portanto, esta é a principal. depois temos a... Esta aqui é mesmo. É engraçado que até se viu o Fnac atrás. Não, esta aqui é mesmo porque o Fnac era vermelho. Pois. Aqui consegue-se ver. Portanto, esta é mais uma vez uma camisola muito bonita. Com a transição do branco para o vermelho fica fantástico. Mas é engraçado. Estamos a falar de 1992. Estes desenhos estão da inicia da década de 90. Portanto, tecnologias diferentes de impressão, de fabrica e por aí fora. Mas atenção ao detalhe. Dá-me uma ideia até que era muito mais pormenorizada do que é hoje em dia. Repara aqui nos brilhos. Eu não sei se nós vamos conseguir mostrar. Mas o brilho desta camisola, os detalhes... É fantástico. E tem o simbolozinho da Hummel aqui também. Exatamente. Estão todos. Sim, muito bonita. Esta também é uma camisola muito bonita. Esta é incrível. E fica muito bem conseguida mais uma vez em manhã comprida. Fica ótimo. Também já não se faz. Pois, não se faz. Agora então acabou completamente. As jogadoras usam aquelas camisolas anteriores. E o que se veia era... Se tu vias uma manga, o Benfica, tu não precisavas nem de olhar para a camisola do Benfica. Tu só precisavas de olhar para a manga branca ou vermelha com isto. Sabias que era uma camisola do Benfica. E esta aqui está no cabelo vermelho. Está mesmo encarnada. Portanto, o contraste deste é fantástico. Portanto, esta é 92-93. E depois passamos então... Para o último... 92-93. Taça de Portugal. Taça de Portugal. Futre. Forneira. João Pinto. Uma das novas equipas, provavelmente, sempre. Do Benfica dos anos 90, seguramente. Não sei quem é. Ainda não tínhamos conhecido por Robão, que vai aparecer agora. Nen, Silvinho, Lose, Mozart. Era uma equipa brutal. Esta hora, nós sabemos porque é que nós não fomos campeões. Essa equipa era absolutamente brutal. Mas tens ali muitos dos maiores nomes a jogar. Até isto. Até isto. Não só era uma camisola muito bonita, mas a equipa também era absolutamente fantástica. Engraçado por isso. Engraçado por isso. Piada não tem nenhuma. Essa equipa que vai à final da taça, que eu tive a felicidade de ir à final da taça, do 5-2, destruiu completamente o Boa Vista. O Boa Vista é uma das melhores equipas na altura. Destruiu o Boa Vista de hoje. E nós olhamos para trás e vemos aquele plantel, especialmente quando o futebol chega em janeiro, e pensamos como é que é possível não ser campeão. 93, 94. 93, 94. Vamos à última da Úmel, então. 93, 94. Provavelmente, a camisola... Acho que a camisola aqui vai um bocadinho dar rastro da época. Sim. Uma época fantástica. Esta da Úmel, se calhar, é menos bem conseguida. E também marca, esta sim, também marca um bocadinho a nossa geração. Portanto, a nossa geração que foi nesta altura em que celebrámos com mais ênfase o campeonato, porque obviamente tínhamos... Eu tinha 15 anos nessa altura, portanto foi uma altura fantástica para um jovem sócio. Mas a camisola é exatamente parecidíssima com a outra, com o mesmo tipo de lettering na mesma. A única diferença aqui é o tipo de botão. E esta aqui tem uma parte diferente, que é o padrão, que para além de ter as setinhas da Úmel, tem também a palavra Benfica e a Águia. Portanto, esta é um bocadinho diferente nesta altura. Continuamos com os relevos. Venhamos com os relevos. O Casino Estoril aqui já não havia afirma por trás, portanto já pode ser completamente incorporada na camisola. Temos, mais uma vez, a parte aqui ao lado das setinhas da Úmel e uma transição de branco para vermelho para branco fantástica. Esta camisola continua a ser muito bonita, mas eu acho que da Úmel, não sei se concordas, se falhar é menos bem conseguida. A gola, eu não gosto muito da gola. A gola eu acho que falhou, estes pormenores aqui falharam na gola. Eu acho que se fosse uma gola toda branquinha, acho que tinha ficado melhor. Mas continua a ser uma camisola. Aqui a manga, acho lindíssima, este corte. Isto são pormenores, não é? Ou seja, que não faz esta barra branca toda, faz aqui um corte. Fica só por debaixo da manga, eu acho. E depois está ligada ao 6-3, ao João Pinto, àquela época incrível do João Pinto. É tudo aquilo que aconteceu, portanto é uma... E quando nós olhamos para ela... E isso é das partes interessantes de colecionar camisolas. E das pessoas que mesmo que não colecionam, não que tenham, é que toda a gente se lembra de um momento especial em certas camisolas. E esta aqui só nos traz... Leverkusen? Leverkusen. Esta época... É uma boa transição para Leverkusen, porque... Exatamente. Porque em Leverkusen usámos o modelo branco. Esta aqui é uma camisola de pré-época, número 18. E é exatamente igual. Portanto, tem também o Cozinha Destruí-lo em relevo. Tem o emblema em relevo. E também tem uma... O Benfica também cá está. Está tudo. Portanto, é exatamente igual à outra. Eu não sei se aqui no vídeo se consigo ver bem. Mas tem aqui uns detalhes de brilho, não é? Mas está, aquela tensão à pormenor que se espera hoje em dia quando compram camisolas 90 euros, mas que não têm. Parece que são todas templates. É tudo templates iguais. Sai tudo da fábrica para o Arsenal, para o Benfica, para o Manchester United, para o Real Madrid. É tudo igual. Esta aqui tem um pormenor engraçado. Que o equipamento é todo... É lindíssimo. Esta e a 92.83 brancas deviam ser o modelo para todas... Digo eu. Para todas as camisolas brancas que o Benfica devia fazer no futuro. Que é... É toda a vermelha branca e depois o patrocinador é preto e branco. Mas, irónicamente, eu até acho que lhe assenta bem. Não fica tão bem como um azul. Exatamente. Um azul. Mas sim. Não é... Não é... Porquê? Porque não é invasivo para a camisola. Sim. Porque se eles tivessem feito um quadradão aqui preto, era invasivo para a camisola. Assim... Não fica mal. Mas podia ser tipo coletoras vermelhas. Isso é vermelho. Eu acho que o preto até lhe dá uma coisa mais única. Engraçado. Portanto, esta também está claramente lá no topo. No topo. E se em termos de colecionismo, destas aqui, desta coleção do Hummel, provavelmente são das mais procuradas, por exemplo, de tudo o que é equipamentos do Benfica Antigos. Qual é que achas que é assim que tem mais valor? Eu acho que... Essas são difíceis. Eu acho que as pessoas, por causa da carga emotiva, eu acho que 93-94, principalmente esta aqui, esta 93-94 é uma camisola muito difícil de encontrar. Um foi usada em poucos jogos. Ou seja, o Benfica, na altura, jogava-se muito no vermelho. Portanto, a vermelha era muito usada. Nós usávamos a branca, normalmente, contra o Braga, contra o Salgueiros, contra equipas que jogavam no vermelho. Vai, Leverkusen. Se não, normalmente, por regra, era a vermelha. Portanto, esta aqui é capaz de ser das mais valiosas. Esta 91-92 também é bem rara, difícil de encontrar. É outra camisola também pouco usada. Portanto, em termos de valor monetário, se alguém estiver à procura e quiser fazer uma boa compra, para tudo o que seja brancas, nesta altura, são camisolas que têm sempre muito valor, por causa da sua raridade. O que é que as pessoas procuram mais? É a parte emotiva que tu estavas a falar. Portanto, estas duas camisolas aqui, sempre que aparecem no mercado, quer versão de loja, quer versão de jogo, vão logo um rim... Eu tenho a versão de loja. Pronto. Tu lembras... Se calhar é abusado da tua memória ou do teu conhecimento destes assuntos. Quanto é que gostava uma camisola destas, na altura, se fosses comparar a loja? Estas camisolas eram... Eu acho que na altura eram à volta de, sei lá, 4 contos, acho que era uma coisa qualquer assim, porque depois eu sei que as de 98, que eu tenho ali o catálogo... 4 contos da altura, né? Da altura. Portanto, 4 contos são 20 euros. 20 euros, por exemplo. E eu lembro-me porque eu tenho ali o catálogo das 97, quando a Adidas pegou no Benfica, em 97, 98, e depois começam a fazer um catálogo pelo Vale e Zevedo. E elas custavam 5 contos e 500, 6 contos, que eram 30 euros. Portanto, se na altura houvesse algum iluminado que fosse limpar o stock inteiro... Eu já pensei nisso muitas vezes. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, era 300 camisolas e hoje... Era uma coisa... Não só, tinha uma coleção do catálogo. É o mesmo que o gajo da Bitcoin forrava uma parede inteira. Só porque podia, tipo o tecido, de cima a baixo só com camisolas. O pessoal do Bitcoin diz a mesma coisa. Exatamente. Mas eu acho que é isso. Vamos para valores. Elas são todas bastante valiosas, porque a Hummel é uma camisola não só muito bonita, mas que traz-nos épocas muito boas, mas depois as brancas são capazes de ser as que estão... As mais raras. As mais raras. Eu nunca vi uma branca à venda. São difíceis de encontrar, claramente. Ou já vi, mas era tipo 500 euros. Pois, o problema é esse. O problema é que as pessoas depois é... Não é só quanto é que elas valem, é que as pessoas depois sabem que é raro e depois pedem muito dinheiro pelas camisolas. Portanto é isso. Mas isso é uma questão interessante, porque estas são tuas. Qual era para ti o valor que te deixava confortável para teres livros delas? Não tem valor. Não há valor. Porque a diferença é, e isso é uma coisa que eu tento passar para os meus filhos também, é, num dia em que vocês queiram vender isto e que não achem que é o valor que eu tenho delas, porque eu tenho a parte emocional, as pessoas dizem, ah, mas tu tens tantas camisolas e não sei o quê. Não, mas esta é a parte emocional que está aqui. Eu coleciono camisolas do Benfica como coleciono outras coisas. Se eu tiver uma camisola do outro clube, eu tenho facilmente, é uma transação para mim, não tem problema nenhum. Eu troco, eu vendo, não tem problema nenhum. Estas aqui, epá, se eu já vendi camisolas, já vendi duas ou três camisolas na minha vida do Benfica, mas foram camisolas que eu vendi para depois ir comprar outro passo. Claro. Para depois fazer aqui estas belas montras que nós temos, estas coisas espetaculares. Ainda não me calhou o Euro Milhões. Eu durava também também na minha casa. Isto cheio de inveja. Se eu olho para a esquerda, olho para a direita e só vou poder sair com camisolas na mochila e fugir. Zé, para concluir, só podias escolher uma. Ok. Iis para uma ilha deserta porque acontecia qualquer coisa, só podias escolher uma destas. Qual é que era? Esta. Logo assim sem pensar? Logo assim sem pensar. Sim, sim. E tu? O que é que achas? Acho que parecido. Ias para a Anandriona. Esta também é muito bonita. Mas pelo aspecto estático da coisa, que ela é mais mítica? Eu acho que elas as duas estão muito parecidas. Estas são muito bonitas. Estas são muito bonitas. Tudo o que é as brancas destas alturas são muito bonitas. Portanto ficávamos os dois muito bem com elas. Tínhamos os dois de branquinho para uma ilha deserta. Estava tudo a orientar. Malta, espero que tenham gostado. Nós voltaremos em breve com mais um vídeo. Vamos também falar mais camisolas do que vem a seguir da Olimpíc. Fica para outro vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de subscrever o canal e deixar um like. Siga o Zé também no Twitter. No Twitter não se esqueçam. Estou do lado. Não, o Twitter é o mais fácil. Vai aparecer aqui em baixo o anandolo dele. Podem segui-lo. Eu partilhei lá várias coisas sobre camisolas. Um grande abraço a todos. Até à próxima. E viva o Benfica. E viva o Benfica.